E ele deu o seguinte, essa música é baseada num filme feito lá na década de 30, que é a história lá do Boris Karloff e do Bela Lugosi. O Bela 1 e o Boris Karloff fizeram uma puta mancada com o Bela Lugosi, que aconteceu que ele ficou 20 anos na cadeia sendo torturado. E o Jerry fugiu dessa cadeia e foi atrás de quem? Do Boris Karloff. Foi em busca do quê? De vingança. E o Jerry chegou lá, tocou a porta da casa dele no meio de uma tempestade, abriu a porta, olha que o Karloff e o Bela Lugosi, ele sabia que ele tinha rodado. Mas é o seguinte, o que eu queria dizer é que na vida do Bela Lugosi, nós somos o Bela Lugosi e a vida é o Bela Lugosi. Cata de maconha! O nome dessa música é Gato Preto! Cata de maconha! E o Bela Lugosi 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 e o Bela Nós não temos força Nós não temos força Nós não temos força Nós não temos força Nós não temos força